Conforto, localização, qualidade, tudo que você realmente procura. Tô falando de Edifício Caraíbas, aqui na Moca, numa excelente localização. Você tá próximo à Avenida Paz de Barros, ao Parque da Moca, ao Clube Juventus, Universidade Capital e também São Judas, restaurante Made in Japan, IP Mercados, tudo pro seu dia a dia. São quatro dormitórios, sendo duas suítes, três vagas de garagem, quase 123 metros quadrados de área privativa. É um excelente espaço. E ainda, em diferenciais, lareira em cada apartamento, um elevador privativo, você tem sala pra três ambientes, sacada, dependência de empregada e gerador próprio. E tem um apartamento e exposição pra você visitar. E o projeto de lazer prevê. Playground, salão de festas, piscina, quadra poliespositiva, salão de ginástica equipado. E sabe quanto custa tudo isso? Olha só, a partir de 210 mil reais e você vai montar o seu plano. Então você tem que correr e conversar pessoalmente com os corretores pra tirar todas as informações. O endereço? Rua Tabajaras 219, aqui na Moca. E qualquer coisa você liga pra Imobis 6914-0966, edifício Caraíbas, com entrega prevista pra dezembro agora de 2002. Corre!